Não tem amor a sua maneira Perdendo o meu tempo de a noite inteira 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 Tá ficando legal, tá começando a ficar legal Tá esquentando o gogó, o som tá ficando muito fera E daqui a pouquinho Banda Ilha com vocês, hein? Feliz aniversário 122 anos, hein? É uma jovem cidade, Brasópolis Pessoal tá chegando, pessoal, vou chegar mais perto se quiser, tá bom? Vou chegar mais perto que dá mais calor pra gente curtir E dá mais vibração pra banda aí, valeu? Bom, então... É uma jovem 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 I'm closer, under the bones The same as the emotion that I'm getting from you You got the time to know that I can be so smooth here Give me your heart, make me real, alright, so get the vibe I'm telling you what, if you don't leave a beat and cry Every breath, every word, I hear your lady calling me out I'm from the valley, you hit my river, love the radio If you can turn all the words so soft as snow, you turn it around Hey, baby, if you say there's life that's going on I will give my word to live to hope I will change my life to better to tell you Cause your soul's mood It leads us like the ocean under the moon But it's the same as the emotion that I'm getting from you You got the time to know that I can be so smooth here Give me your heart, make me real, alright, so get the vibe Good, 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 good Good, good Good, good O que é isso? 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 É o que? É o sol lá fora Quero o colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo, tive um pesadelo O sol não está depois das três Meu filho vai ter o nome de santo Que é o nome mais bonito Canta com a gente, vamos lá É preciso As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que compram Onde é de mim Eu moro com a minha mãe Mas o pai vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar E aí vocês? Eu já morei Tanta casa que dei Me lembro mais Eu moro com meus pais Eu moro com meus pais Por que? Porque se você parar Pra pensar A verdade não há A verdade não há Sou uma gota d'água E aí? Sou um grão de areia Sou um grão de areia Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Mas você não entende Seus pais Não conseguiu mais seus pais E aí? Eu moro com meus pais E aí? Eu moro com meus pais Eles são crianças Como você O que eles são? O que você vai ser? Como você deseja Música Eu acho Por que ele Ao macar É större Essa próxima música eu quero me indicar a um grande amigo nosso que se foi há uns anos atrás, Kiko, baterista de uma banda neta jurada, viviu o retrô. Inclusive o nosso querido amigo aqui, o André, tocava com ele. Quero me indicar essa música ao Kiko, tá bom? Essa é pra você, onde vocês estiveram. André, vai ser claro. Olhe, oh venha, solte seu corpo no mundo. Dance, cada instante, briga comigo, de novo Nessa estrada, pelas nuvens, ouve um pé no outro lugar Uma saudade, uma viagem, onde vai meu coração? Saiba, vou ser livre, todo momento da vida Viva, viva, cada instante, dia após dia Nessa estrada, pelas nuvens, ouve um pé no outro lugar Uma saudade